E vai jogando pro lado de lá Pancadão esse samba, ê! É porradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Como eu balanço, você vai gostar, vai! Pancadão esse samba, ê! É porradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Como eu balanço, você vai gostar Chega chegando, sambando, sambando Boli, boli, boli sem parar Vem nessa viagem, segura a sacanagem Joga todo o corpo Do lado, pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá E vai jogando pro lado, pro lado de lá, E vai jogando pro lado de lá, E vem jogando pro lado, pro lado de cá, E vem jogando pro lado de cá, Bancadão esse samba, é É forradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar Bancadão esse samba, é É forradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar Chega chegando, sambando, sambando Bola e bola e bola e sem parar Vem nessa viagem, segura a sacanagem Joga todo o corpo pro lado, pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vai jogando pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado, 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 Aplausos